Salve, salve família gerações! Beleza com vocês? Cleitão na área com mais um videozinho rápido e básico aqui pra vocês Rápido mesmo galera, porque olha só Desde o ano passado, esse sem vergonha desse espanholinha tem esse hábito, olha só Não posso deixar a fada ficar em nível baixo, porque ficou em nível baixo Olha onde o safado sem vergonha se esconde aqui, ó Vê se tem cabimento o negócio desse aqui Rapaz, você não tem vergonha na cara não? Então, é, tá, criar espanholinha, eu vou falar uma coisa pra vocês E é por isso galera, quando a gente cria espanholinha, a gente não pode deixar aqui, ó Sem o comedor, tá sem o comedor aqui por enquanto, ó Porque eu tô tratando deles, tá vendo? Mas quando tá sem comedor, eu já deixo ali, ó Um prendedor logo no lugar junto ali pra imitar problema Olha aqui, ó, que tal espanholinha? Nasceu filhotes aqui hoje, viu galera? Olha só que show de bola, ó Tá cheio de filhotinha embaixo dessa espanholinha aí Show de bola, né? Agora o que eu vou fazer? Vou soltar esse aqui de novo lá dentro E lotar aqui, ó, de farinhada de novo Porque senão, acaba dando ruim Cleitão, mas não tem perigo desse canário morrer não aí dentro? Galera, o risco sempre há, né? Mas ele faz isso desde o ano passado Ele entra aqui, depois ele sai, olha lá Acho que ele vai conseguir sair ali, ó Tá se virando Mas eu vou soltar ele aqui logo Pra ele não judiar o bichinho não, aí, ó Tá vendo? Pensa num canário sem vergonha É esse sem vergonha aí, ó Desde o ano passado ele tem esse hábito De ficar se escondendo aí dentro do comedor Rapaz, vai cuidar dos teus filhos Que tá cheio de filhos seus ali, ó Hoje é dia de limpar esses ninhos, viu galera? Hoje, como eles já estão anilhados Deixa eu mostrar pra vocês Coisa rápida aqui Como eles já estão anilhados Já dá pra eu trocar esses ninhos Porque a mãe deles não vai mais jogar as anilhas fora Olha o tamanho dos filhotes aqui, ó Engraçado, galera, que ele é um pintadão lá Com fundo, ó É... Um pintadão aí de amarelo intenso E o amarelo dele é muito show de bola Esse filhote dele aqui, ó Provavelmente vai ficar muito lindão também Igual ele aí, ó Os outros vão puxar a mãe aí Todos amarelinhos E ele vai ficar pintadinho Esse filhotinho aí, ó Coisa linda Mas o pai é sem vergonha Não para de se esconder dentro do comedor de farinhada Olha ele aí, ó E tem um monte de farinhada Farinhada úmida Farinhada úmida Semente aqui, ó Tem até estrusado de alcolar Aí no meio pra ele Mas O danado ele gosta de se esconder Dentro do comedor Ai, deixa eu colocar ali, ó Deixa eu colocar ali Mas pra cá Por causa do puleiro Show Hoje eu disse que eu tenho o caminho De todo mundo aí Tem filhote até umas horas Nascendo Como eu disse pra vocês, galera, ó Nasceram já os filhotinhos ali Estão nascendo ainda Então eu não vou nem mexer muito, não Porque a primeira linhada Que essa canarinha tira Muito embora Já são os segundos filhotes dela Olha os primeiros filhotes dela ali, ó Lembrando que esses aqui estão Porque ela tinha botado a primeira vez Esse casalzinho tinha botado Um Quatro ovinhos Só que só tinha um galado Como eu coloquei pra chocar no mesmo dia Então em vez de eu pegar um dessa E pôr pra essa Que tava com três galados Eu peguei os três galados dessa E pus pra essa Que tinha só um galado Ela tirou os quatro filhotinhos Olha lá, ó O único que é filhote desse casal mesmo É aquele amarelinho Que tá lá atrás, ó Os outros três da frente aí Dois pintadinhos e um todo branco São filhotes desse casalzinho De cima Show, né galera? Aqui a gente tem ainda mais cinco filhotes Que é topzera total E é isso aí Bom, mas o videozinho Era pra mostrar aquele cabra sem vergonha ali Que fica se escondendo Dentro do coxinho de comida Desde a temporada passada Espanholinha É por isso que eu digo Galera, tem gente que fala que De fato É bom criar Sem a tampinha Pra evitar a poeira De dentro Das sementes e tal Até entendo É compreensível Mas vocês veem aí Principalmente pra espanholinha Não rola Se você tirar a tampinha aqui O bicho cai no mundo Deixa eu até já colocar Essas sementes aqui também Pra não ter risco De escapar Ah, esses espanholinhas Dão dor de cabeça Mas são uma paixão Galera Pensa nos passarinhos Fáceis Olha lá Outro casal de espanholinha Tratando ali, ó Pensa nos bichinhos Que criam bem Uns bichinhos que tratam bem De filhotes Que chocam bem São pequenininhos Mas tiram filhotes Pra caramba Olha lá, ali mesmo tem cinco Ali também tem bastante Ali, se não me engano Ali eu coloquei dois ovos De uma outra canarinha Tem seis ali Não sei nem se ela vai conseguir Tirar os seis Mas acredito que sim Tinha nascido cinco já Acho que faltava Se tivesse mais um ali ainda E eles criam Todos muito bem Beleza, galera? Se inscreve no canal Caso você não tenha inscrito Olha lá O machinho tratando a filha no bicho Olha a coisa, hein, Aline? Olha lá Pensando num machinho bonzinho Aquele ali, rapaz Então Se inscreve no canal Caso você não estiver inscrito Ativa o sininho de notificações Não esqueça De dar uma visitinha lá Na nossa lojinha Da Família Gerações Beleza? Link aí na descrição do vídeo No topo dos comentários Segue o canal Dando a Lapatia também Tá aí na descrição Do vídeo No topo dos comentários Like maroto Segue nas nossas redes sociais também Arroba TomGeraCoise Lá no Instagram E TomGerações No Face Beleza? Vai ser um prazerzaço Poder ter todos vocês Lá acompanhando A gente por lá também Beleza? Então é isso aí, família Fiquem todos na paz Um forte abraço, Cleitão Até o próximo vídeo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau E aí